Do Escanor Senhor do Sol, de VG Beats, belezinha de Nanácio Nota Izaí, então bora lá! Quem fala é a Dama, e quem fala é a Bancão, bora lá gente, se eu não deixo o like, se inscreva no canal e ative o sininho, é isso, e venha fazer parte da família galera, Bora comentar também, que é muito importante, para a gente saber o que vocês estão achando, e galera, não esqueçam também, se vocês quiserem participar dos grupos, dos grupos, se quiserem fazer parte do grupo, tem o grupo do Whatsapp, tem o grupo do Discord, tá tudo aqui na descrição, e venha fazer parte da gente também aqui, com a MIMO, Na MIMO TV, beleza? Venha fazer parte, e esse rap aqui, ele está sendo feito na MIMO aqui, diretamente com as pessoas, então venha você também fazer parte, beleza? E venha fazer sua indicação, sabe quem indicou esse rap aqui? O Wellington galera, então, venha você também, beleza? Então, brigadão Wellington, vamos ver, e se não for ruim, a culpa é sua, hein? Quer dizer, se não for ruim, se não for ruim, a culpa é sua, hein? E se for bom também, entendeu? 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 É nóis, que heróis. Então, venha fazer parte de você também, então sem dúvida nós, bora lá para o rap, bora lá! Ah, não sei se não, não sei se não, tem nada, mano, não sei se não, mas sei se não, sei se não, não sei se não, né? E aí, esse cara, não é muito, mano. E aí, esse cara é muito brabo, mano. É muito legal, é muito legal. Não. O raio! Nossa, velho, o que é isso? Que animador. Vamos lá, bem? Eu sou gigante, arrogante, sou exuberante, elegante, sou relevante, cessante, mutante, descomunal. A temperatura tal que nada cura, sou a criatura de snob postura, podes imensura, sou a ruptura, sou luz que perfura o escudo do mal. Caralho! Caralho! O cara me mentira, velho! O cara me mentira, velho! O poderoso se propõe à disputa, a diferença aparece na proporção, que o sol brilha, estarou-ça contra o escanô, parece até covardia. Já perto do meio-dia, acaba o espaço da sombra junto à coragem e agora só o sentimento que assombrou. Caralho! Noooosss! Milhã! Milhã! Caralho! Com os que correm de medo depois que sentem a pressão Petrificado hoje figura como terra no chão Sou eu que mando e desmando, só eu que tenho o comando E a reverência do Rita de longe vem me encontrar Com o sentimento de humano olhando você de cima Você se sente queimando, isso é fusão nuclear Eles que começaram e a própria morte buscaram Com metade da minha força são refúgio da guerra Se caso não entenderam, explicarei novamente O sol que manda no céu, escanoma da terra A noite a força se encerra É o peso da morte A noite a^^ A noite a noite uma vez Com a noite uma vez Pra quebrar assim? Eu não preciso acelerar para demonstrar prestígio Pois minha existência iminente já ilustra a supremacia Quando decreto a vitória não é só questão de arrogância Me teme a veracidade se torna uma profecia Eu sou pecado e o castigo que não concede clemência Para vermos que desfrutarem a mesma existência É kill a história fica marcada com a glória sobre imprudência De quem provoca o calor que evapora as águas de um rio Vamos lá! e aí 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 e performance incrível gente bota incrível não dá não dá não dá o cara me deixa sem ar o cara que tá cantando o cara fala tão rápido que ele nem respira e fora que é tipo assim eu quero curtir a vibe da música só que eu também quero prestar atenção na música eu quero prestar atenção na letra se você quer desvendar a letra certinho tem que prestar muita atenção na letra e aí nossa mas o anime é foda gente eles pegaram várias cenas muito legais do anime e fez esse beat ficou muito show isso aí você entendeu gente ficou muito da hora incrível gostamos muito valeu elton gente gostou pra caramba é isso aí que você mandou a gente curtiu mano eu gostei demais cara mas mano escanour escanour né pai cara escanour e os cara ainda faz um rap insano com ele velho mano eu não tem como dar errado velho os cara que tem um dom igual ao vg vg é um cara que tem o dom do rap entendeu e aí o escanour é o escanour tá ligado o escanour é o escanour vg pronto o cara tem um dom entendeu um cara mais hype mais top do anime que que vai dar como vai dar bom então mano não tem mais o que falar velho sensacional só isso gente show de bola e você que não é inscrito no canal ainda bora se inscrever não esqueçam deixa um like se inscrevam e ativa o sininho pra chegar novas notificações também dos vídeos aí é sério mesmo para você não é inscrito então assim gente bora lá ajudar a gente a chegar a dois mil inscritos de 2k bora 2k meta 2k mano chique isso mano ajuda a gente também estamos feliz por cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal muito obrigado por cada um de vocês está com a a gente a todo momento e não esquecer da gente é isso aí beleza então mano sem meter longas ops não vai lá fazer parte lá dos clubes lá do grupo quer dizer gente do grupo do clube do grupo galera então grupo do whatsapp grupo no discord venha participar aqui segue a gente lá no instalar beleza então é isso aí agora que eu quero assim sempre longas ah não calma eu tenho parte de mim também porque a gente sempre tá lá porque nós estamos na Nimo todos os dias a partir das sete e meia da noite até umas meia-noite no máximo galera porque a gente também tem muitas obrigações isso aí bora lá seguir a gente a gente lá reage um pouco de cada coisa estamos assistindo aqui mencionou o Yaiba isso aí entendeu e que mencionou o Yaiba e também tem o nome de é demo slayer beleza é o mesmo anime basicamente é para vocês ainda que não assistiu ou estão assistindo bora lá seguir a gente e entrar na live para gente assistir todos juntos isso aí então bora lá agora sim sempre revelando mas para quem te botar aqui aquele forte abraço e até a próxima tchau